Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a PMIP na pessoa da Dra. Teresa Fernandes e agradecer os esclarecimentos que aqui nos foram prestados e que seguirão após as nossas questões. Nós aproveitamos mesmo este grupo de trabalho para recolher contributos, independentemente de estarmos mais ou menos de acordo com aquilo que as entidades nos vão dizendo. A verdade é que se nós não ouvirmos ativamente aqueles que estão no território, que muitas vezes nos dão exemplos que de outra forma não chegariam a nós, nós não conseguimos melhorar as nossas propostas. E nós começamos estas audições com o propósito de apriorar o Programa Nacional de Habitação, mas hoje colocam-nos muito mais interrogações, fruto da ampla discussão do ponto de vista nacional que está a ser feita sobre a habitação. E portanto, estes contributos aqui podem ser, são certamente muito importantes e gostaria de aproveitar mesmo esta audição para podermos recolher mais contributos, não sem deixar de dizer, que para mim é particularmente interessante quando as entidades apontam os pontos fortes e os pontos fracos. Acho que isso é logo um bom ponto de partida para nós fazermos um diálogo mais produtivo. Eu tenho algumas questões para dizer, só fazendo uma chamada prévia. Porque a questão do investimento estrangeiro é muitas vezes colocada uma ameaça que Portugal vai perder de um momento para outro investimento estrangeiro. Eu já ouvi isto em 2015. Portanto, eu gostava mesmo de saltar essa parte do nosso medo de perdermos o investimento estrangeiro. Porque isto tem muitas potencialidades. Eu começaria por uma questão com o alojamento local. Eu percebo em absoluto a preocupação que há com o alojamento local. O alojamento local também foi importante num determinado momento da nossa vida, da nossa vida coletiva enquanto país, para responder a uma crise. E foi criada uma imagem na opinião pública que o alojamento local era para terminar nas propostas que estão em discussão no plano mais habitação. Nada mais errado. Nem no próprio diploma que está em discussão pública e as preocupações do Sr. Deputado Alexandre Pessoas foram lá colocadas. Podemos depois tentar perceber o que é que é o conceito de território rural. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar de forma objetiva era precisamente isso. Percebendo que o alojamento local não afeta, de igual modo, todas as áreas territoriais. Mas se há ou não há um reconhecimento, ou qual é a opinião se há possibilidade de crescimento do alojamento local nas zonas como Porto ou Lisboa. Eu gostaria de deixar essa forma clara. O nosso entendimento é que não há mais esse espaço, mas que há outras zonas, obviamente, do nosso país, onde esse potencial tem que ser explorado. Uma segunda questão, mudando um pouco, deixando também uma questão para reflexão. Nós sabemos que houve uma desaceleração na última década de construção nova em Portugal. Os dados do INE e dos censos são particularmente claros sobre isso. Há uma desaceleração da construção. Mas continua a haver nova construção. Ou seja, nós continuamos a ter mais construção e menos população. Mas, mesmo assim, os preços da habitação aumentaram. Havendo mais oferta, menos procura, pelo menos, do que diz respeito ao cidadão nacional, e os preços aumentaram. Portanto, se não apontou na sua intervenção inicial os problemas, quer do alojamento local, quer dos vistos gold, como é que justifica este aumento tão acentuado dos preços nos últimos anos da habitação em Portugal? A terceira questão que gostaria de colocar tem a ver com o mercado da construção. Nós estamos em absoluto acordo que nós pensamos... O setor da construção é muito importante para nós, nós, país. Tem um peso muito relevante no nosso PIB. E gostaria de perceber se tem alguns indicadores, se a vossa associação tem seguido alguns indicadores sobre alguma retração do setor da construção, em particular, cruzando, obviamente, com as maiores dificuldades de acesso a crédito bancário. Ou se, neste período em que estamos, enfim, em quadros comunitários de apoio, plano de recuperação e resiliência, esses efeitos possam estar camuflados por ainda um bruto investimento que está a ser feito fruto destes dois aspectos específicos, mas, se em particular, na área habitacional, se sentem que há algum sinal de alerta relativamente ao abrandamento do setor da construção. Última questão. Nós reconhecemos que o setor privado será fundamental para dar uma resposta no que diz respeito ao mercado de acesso à habitação. Sem questionável. O Estado não terá capacidade, no curto espaço de tempo, de ter construção em tempo útil para ter um choque de oferta para responder às necessidades atuais. Mas temos visto, muitas vezes, que a parte imobiliária privada favorece, claramente, numa proporção superior a 90%, as transações económicas, as vendas do património, ao invés de investimentos em mercado de arrendamento. De que forma ou que medidas é que poderia identificar como apelativas para que o setor do arrendamento imobiliário, mas com foco no arrendamento, em particular no arrendamento acessível, pudesse ter rentabilidades ou taxas mais apelativas para os investidores poderem migrar mais para esse nicho de mercado.